Música Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? Bom, hoje eu trouxe um vídeo pra falar sobre a amamentação, como que tá sendo, eu recebo muitas perguntas falando, Babi, como que tá sendo a amamentação com o Guigo, ele conseguiu pegar o peito, você só tá no peito tá usando bico de silicone, não tá? Enfim, vou falar tudo esse vídeo pra vocês antes de vocês assistirem, já deixem o seu like, se vocês gostam de mim, se vocês gostam desses temas se você gosta desses vídeos, se você gosta de vlogs, se você gosta do mundo, se você gosta de Deus, se você gosta de todo mundo já deixa um like aí pra mim e aproveitem pra se inscrever no canal, gente, pra gente chegar rumo a 1 milhão, hashtag, eu quero passar eu quero 600, 700, tô no 600, quero 700, 1 milhão vamos lá, eu vou falar um pouquinho como tá sendo a amamentação relacionada ao Gui e assim, seria muito clichê se eu falasse que tá sendo maravilhosa? seria muito clichê, gente? porque tá sendo assim, incrível um sonho Babi, é melhor tá sendo muito melhor a amamentação no Gui do que foi no do Henrique? 100%, gente, eu tô muito mais feliz agora do que na amamentação do Henrique pra quem não sabe, o Henrique saia da maternidade com complemento com fórmula ele não conseguia pegar meu peito direito, foi muito difícil de conseguir, tive que usar bico de silicone durante 7 meses porque ele mamou o Henrique durante 7 meses muitas pessoas também perguntam se o Henrique tá com ciúme se ele vê, quando ele vê o bebê mamando o Henrique quer mamar também mas não, gente, ele não sabe nem o que é isso faz mais de um ano que ele não mama no peito então ele nem sabe, nem lembra como que é e ele parou com 7 meses então, os 7 meses amamentando eu tive que usar o bico de silicone horrível e eu não queria usar nessa gestação até levei pra maternidade porque eu fiquei com medo eu falei, gente, melhor amamentar do que não amamentar então é melhor eu ter o bico de silicone e amamentar do que não amamentar e não usar, né e aí, na do Henrique ele não pegou primeiro o bico não conseguia pegar o peito, enfim saiu da maternidade com complemento, com fórmula saia muito pouco leite eu estimulava, mas saia muito pouco muito pouco não, não existe essa palavra saia pouco leite eu estimulava, mas saia super pouco ele mamava, ele ficava irritado eu achava que, não sei se era cólica olha como que, como são as experiências, né com a primeira com a mãe de primeira viagem eu não sabia que tava acontecendo eu achava que era pouco leite mas hoje em dia eu penso que poderia ser cólica também, sabe era bom dar os dois peitos do que, às vezes, o complemento enfim, e ele tomou complemento ele tomou, tomou e toma até hoje, né mas não só o complemento, ele mamou muito no meu peito também e no Gui, é só peito é graças a Deus eu tô tão feliz se vocês me perguntassem Babi, qual o seu nível de felicidade? é hard, é assim, ó gente 100% felicidade só de imaginar que um dia eu ia conseguir dar o peito sem bico de silicone e só amamentar no peito já é extremamente gratificante já é extremamente maravilhoso é divino, gente e é o que eu falo mãe de primeira viagem tem as suas dúvidas, enfim mãe de segunda viagem continua tendo dúvidas continua aprendendo coisas mas eu vou te garantir que a experiência é muito maior então, quando eu tive o Gui, eu falei eu sei, eu vou conseguir e eu consegui porque eu acho que eu tinha tanta certeza eu tinha tanta convicção eu tinha tanto desejo tanta vontade de amamentar eu tive segurança em amamentar a confiança em comigo mesma sabe? então, isso se tornou muito mais fácil quando você fica confiante e quando você fica segura e eu tava super então, eu meio que já sabia tudo que ia acontecer já sabia como que era a dor eu já sabia como que era o apega eu já tinha quando eu tive o Henrique eu fiz um curso sobre amamentação eu já estudei tudo tudo que você possa imaginar já tinha estudado então, eu já sabia como que era entendeu? até tinha feito uma música, gente pra vocês entenderem barriga com barriga peixinho no peitinho é porque barriga com barriga então, o bebê primeiro tem que estar com a barriga dele encostada na sua barriga a partir do momento que ele tá a isso você coloca a boquinha do bebê você segura com essa mão por exemplo, se ele tá sendo deitado aqui você segura aí, você tem que pegar a sua auréola enfim você tem que apertar ela inteira você aperta tipo assim, ó como se fosse assim, ó tá vendo? na pele então a auréola tá aqui você pega aqui aperta e coloca na boquinha do bebê a boquinha do bebê tem que ser formato de peixinho o que significa? o lábio tem que ser assim, ó então ele tem que ficar assim, ó é que lógico é o bico diferente mas ele tem que ficar com o lábio com esse lábio de baixo bem assim abertinho e o lábio de cima também e ele tem que sugar a auréola, gente não adianta ele sugar o bico porque aí vai doer, tá? tem que sugar a auréola por quê? porque é na auréola que tem quando estimula que tem os ductos de leite que saem os ductos assim então se ele pegar o bico ele não vai estar estimulando onde sai o ducto e aí vai ser muito difícil dele mamar e vai doer o seu peito também com certeza vai rachar então ele tem que pegar a auréola, tá? sempre pegando a auréola e fazendo a boquinha de peixinho eu fiquei super feliz porque parece que eu sou tipo a expert em amamentação não, gente eu já passei por isso e eu fui péssima não rachou não aconteceu nada mas em contrapartida eu tive que usar o bico de silicone essas coisas e nessa, gente pra vocês terem uma noção eu não usei nem a pomada com lanolina não fiz banho de sol não coloquei lâmpada não coloquei concha não fiz absolutamente nada que vocês possam imaginar porque eu falei não vou fazer nada se acontecer alguma coisa acontecer eu não vou fazer nada era ah, não vai passar a pomada de lanolina pra poder não vou pôr me deram na maternidade eu não coloquei intuição de mãe? talvez talvez seja intuição de mãe então eu não fiz absolutamente nada na do Henrique nossa, pegava a lâmpada depois que ele mamava eu colocava lá 15 minutos morrendo de sono sabe? pra poder cicatrizar passar a pomada punha concha bababá não, também não rachou mas eu fazia todo esse processo tinha dias que às vezes ele pegava errado ficava um pouco pior essas coisas ainda é do Gui gente ele pegou tão certinho parece que ele nasceu sabendo meu filho é maravilhoso ele nasceu sabendo a coisa mais linda do mundo meu Deus e ele pega graças a Deus até hoje só peito não tem complemento nenhum então eu tô totalmente à disposição do meu filho pra alimentá-lo livre demanda sim apesar que ele mama de 3 em 3 horas geralmente ou de 2 horas e meia 2 horas e meia totalmente livre de demanda lógico quando ele tá com cólica eu já boto no peito porque dá uma acalmada na criança ele ainda quer ele fica brigando com o peito brigando com o peito por causa da cólica mas ainda querendo não dar uma acalmada então ele pode ter acabado de mamar eu boto no peito ele mama porque ele é um bezerrinho gente meu bezerrinho gostoso morrendo de sede ai, cadê minha água eu falo, falo, falo no momento e na momento ah, uma outra coisa gente vou dar uma dica pra vocês segunda garrafa do dia bebam muita água pra ter leite quanto mais líquido água, tá? não refrigerante quanto mais líquido você ingerir melhor pra sua produção de leite tem 1,5 litro nessa garrafa já bebi 1,5 litro são 4 horas da tarde e já está aqui então eu vou tomar mais essa e o que 3 litros é total, né? e o que eu tomar a mais no dia é lucro, tá? é lucro eu conto assim e ai, se alguém tocar na minha garrafa eu fico pê da vida gente, o Guilherme outro dia fez isso aqui eu juro pra você pra quê? eu fiquei possessa eu falei, não é pra tocar na minha água gente, eu gosto de ter controle das coisas então se eu tô tomando água assim, um copinho e eu não tenho controle eu fico possessa porque eu não sei o quanto que eu tomei então assim, eu tenho controle e eu preciso me policiar pra poder tomar mais às vezes eu não tô com sede mas eu preciso tomar tudo isso enfim voltando então essa é a primeira dica em relação à amamentação tudo que tá acontecendo comigo eu vou passar pra vocês, tá gente? então, em relação à amamentação como tá sendo perfeita e maravilhosa graças ao Senhor amado bendíssimo eu vou dar a dica pra vocês então a primeira dica é da pega é essa e ele pegou super bem e tá mamando super bem uma coisa engraçada, né? como a gente fala somos de segunda mães de segunda viagem porém sempre temos dúvida e a gente sempre tem que aprender também e na do Henrique ele mamava em 40 minutos a uma hora, tá? juro então a gente às vezes ia sair ele tinha que mamar a gente era lá pá, 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 pá ia pro shopping tá bom, amor vai dar uma volta vai comprar vai ao jantar almoçar que daqui a pouco eu volto porque ele demorava muito pra mamar e ele dormia durante as mamadas também então eu tinha que ir lá acordar ele e tal pra ele voltar a mamar conforme ele vai ficando um pouco mais velhinho, né? tipo, quatro meses mais ou menos ele já mamava só que ele não dormia tanto não é igual o recém-nascido que mama dormindo assim, capota dormindo capota dormindo não capota mamando só que ele ficava lá 40 minutos a uma hora, gente mamando óbvio o bico de silicone também ele tem que fazer uma sucção maior então isso demorava também pra sair mais leite mas ele ficava lá e aí com o Gui menina o bichinho mama em 15 minutos 15 minutos olha o máximo 20 estourando 20 assim estourando 20 tem vezes que ele mama 10 e aí eu ficava pensando falei Jesus será que tá fazendo certo? foi na minha pediatra ele tava ganhando peso ela falou tá perfeito você tem leite aí pra mamar em 3 aí eu quando eu escutei isso eu conto pra todo mundo todo mundo eu saí da consulta eu falei mãe eu tenho leite pra mamar em 3 eu tô muito feliz porque eu nunca na vida pensei que poderia passar por isso porque era meu sonho ter muito leite era meu sonho amamentar só com o peito então isso foi uma coisa tão maravilhosa escutar isso gente e eu falei não vou me dedicar ao máximo pro meu filho ter leite e depender de mim sim ele mamando aí eu falei bom então significa o que que o bebê mama rápido fui procurar no google né óbvio google melhor amigo nessas horas e aí tiveram relatos de mães falando olha meu bebê ele mama em 10, 15 minutos é o suficiente pra ele tá ganhando super peso e pronto tanto é que por exemplo às vezes o Gui mama 15 minutos na madrugada eu falo meu deus ele vai acordar daqui meia hora com fome não às vezes ele acorda daqui duas horas três horas duas horas e meia entendeu e tá perfeito tá maravilhoso então isso já é incrível eu falo caraca como assim o menininho suga bem gente ele mama rápido ele pegou super rápido tô tão feliz e outra isso também depende muito da criança se você faz tudo isso e sua criança ainda não consegue pegar direito depende muito da língua da posição da criança tem diversas explicações diversos fatores tá graças a Deus o Gui pegou super bem e e aí eu dou a mama direita por exemplo agora eu dei a mama direita depois dou a mama esquerda mama direita mama esquerda e assim vai então na amamentação tem primeiro leite e ah uma coisa antes de você o que eu já li muitos comentários se o leite não é fraco não existe leite fraco tá gente não existe isso todo leite é forte sim o que pode existir é que você produz mais leite ou menos leite e pra produção de leite você tem que estimular bastante então o bebê tem que mamar agora se o bebê não mama e você dá complemento você tem que estimular na bomba quanto mais a produção assim seu corpo é como se fosse uma fábrica quanto mais ele mamar mais vai produzir entendeu vai produzir o seu leite não por exemplo não existe estoque sabe por exemplo meu peito eu não sinto encher tem gente que fala nossa não tá sentindo seu peito encher eu não sinto eu não sinto meu leite descer na boca dele eu não sinto nada disso e eu não senti dor nem a do Henrique nem nessa graças a Deus eu não sinto dor não senti nenhum tipo de dor a não ser que tenha alguma hora que ele pegue faça a pega errada eu já sinto e já corrijo ele já tiro aí como que você fala Babi mas você é doida como que você tira a boca do seu bebê a boca do bebê no seu peito gente nunca puxe tá primeiro sua mão tem que estar higienizada você enfia o seu dedo bem na boquinha do bebê na língua passa pela língua assim ó e consegue tirar ele na hora ele para de sugar e você já consegue tirar a boquinha a boquinha dele né no seu peito e aí você tira e aí você volta e conserta a pega eu faço isso toda vez toda vez eu confio se a pega tá certa se não tá porque é importante pro bebê é importante pra mãe pra não sangrar então assim relação a sangramento machucado não tive absolutamente nada a gente tá igualzinho meu graças a Deus meu seio não tive sangramento não tive machucado não tive nada e outra dica também se você falar ai mas meu bebê mama de meia hora de uma e uma hora provavelmente às vezes ele deve estar dormindo na mamada você coloca você põe ele pra rotar põe ele dormindo acabou dormiu você vai dormir e ele já acorda de meia hora com fome novamente porque ele não foi suficiente a mamada e acontecia isso com o Henrique então como ele mamava em 40 minutos eu às vezes meia hora vai mas o que acontecia ele dormia na mamada tipo ele mamava 10 minutos e como ele não tinha a puxada forte eu usava o bico de silicone que interferia muito na saída do leite porque ele tinha que fazer mais força ele mamava eu achava que ele mamou perfeito colocava no beijo depois de meia hora uma hora ele já acordava de novo eu falava caraca o moleque já tá com fome de novo como assim aí que que com o Henrique eu tinha que calcular no tempo porque se ele dormia eu tinha que acordar ele fazendo os estímulos até tirar a roupa do menino pra poder ele acordar e continuar mamar porque senão depois ele que me prejudicava com sono então eu meio que eu pegava o cronômetro eu cronometrava meia hora pra ele pelo menos mamar se ele mamasse em meia hora eu já tava satisfeita e colocava ele no berço se ele parasse de mamar se ele continuasse continuou mas com o Gui não eu sinto que ele realmente tá satisfeito no começo ele dormia e eu acordava porque no começo você não entende você não conhece o seu bebê você não sabe então você precisa conhecer seu bebê primeiro então eu tava começando a conhecer ele então eu acordava hoje em dia eu já não acordo mais porque eu sei que foi o suficiente pra ele a mamada de 15 minutos a não ser que ele mame em 8 minutos aí eu acordo gente porque eu sei que não foi suficiente mas geralmente é mais ou menos isso e as minhas outras dicas gente é consuma muita eu já tô com sede pra vocês terem uma noção consuma muita água porque seu leite precisa você precisa de água você precisa de líquido pra ter bastante leite pra você produzir leite então Babi você tem alguma técnica você tá usando alguma coisa gente não tô usando não estou tomando remédio tudo o contrário que eu fiz na gravidez do Henrique gente na amamentação como eu não tinha muito leite então na do Henrique eu tomei chá tomei remédio estimulei pra caramba de bombinha fiz tudo que vocês possam imaginar nessa gente eu não tô tomando chá de mamãe não tô usando remédio nada nada é só água 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 e é uma alimentação saudável claro às vezes a gente quer comer uma besteira ou outra a gente come tudo com moderação sem exageros tá porque não há estudos que comprovem que a amamentação da mãe influencia em cólica não há estudos que comprovem porém eu como não há estudos que comprovem é melhor a gente né calma então regular chocolate feijão brócoli refrigerante não tomar essas coisas entender que podem ser que dão gases no bebê mas de vez em quando se você tiver vontade de comer um quadrado de chocolate dois quadradinhos você come sem exagero tudo na vida sem exagero na verdade tudo tem que ser exagero na vida né porque exagero faz mal pra todo mundo né bom gente então foi esse meu vídeo de relato de amamentação espero que vocês tenham gostado que possam ter ajudado outras mamães aí que estejam com essa dúvida aí de de amamentação de pega de tudo aí espero que vocês possam que possam ajudar a ajuda de vocês de uma forma ou outra do meu relato e me falar um pouco como que tava sendo a minha amamentação eu tô tão feliz gente tô tão feliz que ah isso é maravilhoso você pegar seu bebê já colocar no peito sem pegar aquele bico ai gente é tudo maravilhoso tudo incrível mas não falando mal do bico porque foi ele que me salvou em relação a amamentação do Henrique então eu só devo a ele muito obrigada da bico de silicone porque você me salvou e você fez com que meu filho mamasse o meu leitinho um pouquinho mas é isso gente espero que vocês tenham gostado se inscrevam no canal e se você não deu like no começo do vídeo já deixa o seu like aqui pra mim e se inscrevam no canal gente se você não é inscrito tá bom um super beijo no coração fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau